Volodymyr Zelensky recebeu a visita surpresa de Antony Blinken. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos não chegou a Kiev de mãos a abanar e levou com ele um pacote de apoio militar no valor de 2.600 milhões de euros para a Ucrânia, mas não só. Cerca de mil milhões serão disponibilizados sob a forma de empréstimo aos 18 países que Washington considera ameaçados pela Rússia. A ajuda dos Estados Unidos traduz-se ainda em mais de 600 milhões de euros em equipamento militar para as forças armadas ucranianas. O anúncio foi feito pelo secretário de Defesa norte-americano, Lloyd Dawson, em visita à base aérea de Rammstein, na Alemanha. Na linha da frente, Kiev reclamou a reconquista de 700 km² de território às forças russas na região de Kharkiv e no sul do país. Moscou diz que não é bem assim e que a contra-ofensiva ucraniana foi repelida. Os russos garantem que destruíram vários depósitos de armas ucranianas na região de Kharkiv, acusando ainda Kiev de bombardear a cidade de Energodar, junto à central nuclear de Zaporizhia. A guerra na Ucrânia entra num momento crucial, expressão utilizada quer por Blinken na visita a Kiev, quer por Jens Stoltenberg, que disse à Associated Press que teríamos de nos preparar todos para um duro inverno. Para o secretário-geral da NATO, a diferença é que no Ocidente o preço a pagar por esta guerra se mede em dinheiro, enquanto na Ucrânia se medem vidas perdidas todos os dias. Obrigado. 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 Obrigado.